O Inostransevia foi um sinapse do terapsídio extinto do norte da Rússia. Viveu no final do período permiano, de 260 a 254 milhões de anos atrás. É o maior membro conhecido da família dos gorgonopsídios, predadores aparentados aos mamíferos, caracterizados por longos caninos semelhantes aos dos deuses. Dentes de sabre. Chegava a 3,5 metros de comprimento e 450 quilogramas. Tinha um crânio grande, estreito e forte, de até 60 centímetros. Seus dentes caninos eram fortemente desenvolvidos, os superiores medindo até 15 centímetros e suas raízes correspondendo a metade desse tamanho. Eles seriam utilizados para perfurar o pescoço de suas vítimas. O corpo do Inostransevia era ex-gale poderoso, com pernas bastante curtas. Provavelmente foi o maior predador de seu ecossistema, capaz de derrotar outros grandes vertebrados, incluindo o réptil blindados, o Tossauro. Dessa forma, o Inostransevia e outros gorgonopsídios estariam inseridos no mesmo nicho ecológico que nos senos orcos seria preenchido pelos grandes felinos, isto é, desempenhariam a mesma função na cadeia alimentar. Acredita-se que caçava sozinho e emboscava suas presas sempre que tivesse chance. O Inostransevia é conhecido por vários crânios fossilizados e dois esqueletos quase completos, descobertos na região de Akhangetsk, na Rússia, no final do século XIX. Porém, não foi batizado até 1922, quando recebeu seu nome em homenagem ao geólogo russo Alexadrinostrantsev. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL